Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui na minha cozinha porque eu vou fazer uma receitinha pra vocês vocês já devem estar vendo, está bombando na internet aí eu estava um pouco meio sem coragem de testar mas só que eu já testei bastante coisa e eu vou continuar testando porque meu objetivo é ser rapunzel então gente, se todo mundo sabe eu não sou muito adepta de coisas de cozinha no cabelo mas o café é uma coisa que tem até um cheirinho bem agradável e o pessoal fala que não fica cheiro no cabelo e eu pesquisei bastante então vim aqui pra vocês falar sobre a minha experiência que próxima experiência que será com o shampoo bomba de café eu vou preparar aqui com vocês vou deixar 24 horas ele agindo dentro do shampoo então eu vou começar a usar hoje é dia 16 de janeiro de 2016 e eu vou começar a usar amanhã dia 17 de janeiro de 2016 então eu volto dia 17 de fevereiro de 2016 com o resultado de um mês do shampoo bomba de café então vamos lá gente vamos ver como é que eu vou fazer o meu shampoo de café eu estou aqui na cozinha com o meu shampoo eu tenho um shampoo aqui que eu coloquei nessa embalagem do Pantene que acabou esse shampoo é aquele shampoo de litrão que eu mostrei pra vocês da Revital é um shampoo que foi bem baratinho um litro dele custou R$9,90 então assim gente não se atenham a shampoos caros pode ser qualquer shampoo eles até preferem que seja shampoo transparente esse é um shampoo meio translúcido ele limpa muito bem ele tem já borandia e alecrim na fórmula que eu acredito que já vai ajudar bastante tá como essa embalagem aqui tem 400ml eu tirei um pouco pra poder fazer a mistura tá pra poder depois caber aqui dentro de repente vai até ser preciso tirar um pouco mais gente o café né que eu vou mostrar pra vocês a medida que eu vou colocar não recomendo café solúvel tá porque o café solúvel ele não tem aqueles grãozinhos que vão fazer a esfoliação no seu cabelo porque o que faz o estímulo do crescimento é essa esfoliação tá que vai estimular o couro cabeludo e absorver os nutrientes tanto do café, da cafeína mesmo como os nutrientes do seu próprio shampoo como nesse caso aqui meu shampoo tem já borandia e alecrim a esfoliação com o café vai ajudar não só os ingredientes da cafeína entrar né, os nutrientes como os próprios nutrientes do shampoo e eu vou colocar um pouquinho de óleo de rícino também não reparem no meu prato porque ele tá já bem usado tá no pinzinho eu vou colocar um pouquinho de óleo de rícino porque muita gente vem falando que recepa um pouco as pontas do cabelo então eu acho que o óleo de rícino não vai atrapalhar pelo contrário só vai ajudar então vamos lá gente, eu peguei essa vasilha aqui por quê? eu vou mostrar já já pra vocês porque eu peguei essa vasilha aqui por quê? é... é... pra misturar melhor o café tá eu vou pegar o shampoo vou abrir a embalagem do meu shampoo aqui opa, tá difícil mas eu consegui vou derrubar o meu shampoo aqui nessa embalagem ó nesse pote aqui que é pra poder ficar mais fácil de eu poder fazer a mistura, né? vou colocar um pouquinho de óleo de rícino como já tá no pinzinho mesmo só tá pra acabar aqui eu vou colocar todo, tá? mas óleo de rícino cuidado porque ela não fica o seu shampoo muito oleoso aí eu vou usar esse shampoo é... a princípio no... na primeira lavagem como eu já vinha aqui fazendo eu vou usar esse shampoo na primeira lavagem depois eu vou usar outro shampoo porque é um shampoo que limpa muito bem o cabelo então pra não correr o risco de ter o cabelo ressecado ou de ficar um pouquinho de café no cabelo eu vou utilizar o shampoo de café e depois eu vou estar utilizando em outro shampoo que tem no meu banheiro tá? no caso eu tô usando ceda crescimento saudável que tem biotina e também tá muito bem então, gente tô abrindo aqui imagem do café que ela tá vedadinha aqui na geladeira vou pegar uma colher de sopa pra usar como medida da volta então, meninas como o meu frasco tem 400ml que é aquele frasco da Pantene eu vou estar utilizando uma colher de sopa de café pra cada 100ml de shampoo então, como tem 400ml eu vou usar quatro colheres bem cheias tá? de café de sopa ó duas três quatro tá? então, olha, gente como é que tá aqui antes de misturar tá assim, tá? vou mudar a câmera meninas antes de misturar tá assim agora eu vou pegar eu vou misturar esse aqui nesse pote pra poder ficar mais fácil, né? esse café se misturar bem com o shampoo e o óleo gelíssimo faça bem essa mistura não é obrigatório você colocar óleo gelíssimo, tá? eu vou colocar porque além de contribuir pra hidratação ele também ajuda na circulação, né? então, por isso que eu botei um pouquinho tinha um pouquinho mesmo então eu coloquei esse pouquinho de óleo gelíssimo pra dar uma ajuda aí bom, aqui pra misturar tá sendo melhor do que no próprio pote você chacoalhar eu acho que você misturar assim dá mais certo gente, fica um cheirinho muito gostoso na hora que vocês estão misturando dá vontade até de comer lembra o seu café da tarde bom, feito isso você vai colocar no seu pote, tá? eu vou usar um folio pra me ajudar e vou deixar essa mistura descansando aí por um dia como eu expliquei no início do vídeo só vou começar a usar depois de um dia, tá? pra poder esses grãozinhos do café eles se fundirem mesmo ao shampoo o shampoo absorver os nutrientes da carne tá aqui coei quer dizer, coei passei com funil tá? eu não coei nada só misturei bem tá aqui o que eu utilizei ó o funil a colher e um pote coei bem e coloquei aqui dentro a textura fica bem essa aqui dá pra você ver bem os grânulos do shampoo é uma coisa que você olhando assim não dá muita vontade de você usar, né? mas como o pessoal tem falado que dá resultado eu vou testar e o pessoal fala que não fica cheiro de café no cabelo e eu considero ter um cheirinho bem agradável tem até perfume de café né? e eu acho que vem sendo usado muito na cosmética por aí bom gente a cafeína vem sendo usada muito na cosmética principalmente pela sua ação esfoliante e estimulante a cafeína ela estimula muito a circulação sanguínea e isso vai fazer com que o crescimento potencialize tá gente? não é que você fala uma fórmula milagrosa é que o pessoal fala aí bomba, bomba, bomba mas eu acredito que seja como os outros shampoos de bomba tá? ele dá um auxílio pra aquele crescimento que já tá em novamente tá bom gente? mas vamos ver eu não vou medir meu cabelo porque eu já acabei de fazer um vídeo pra vocês acabei de fazer um vídeo pra vocês do shampoo bomba de SOS Salon Line mostrei pra vocês onde tá minha franja minha franja tá aqui então eu vou continuar medindo por ela e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.